Olá amigos, existe ainda muita resistência com o clube e empresa, mas é um sucesso se bem gerido. Vejo os grandes conglomerados de futebol, como por exemplo o Citigroup, dono do Gironda da Espanha, do New York City dos Estados Unidos, do Yokohamas no Japão e do Torque de Montevideo no Uruguai. Aliás, o Torque já está classificado para Libertadores da América de 2022. É para invejar muito o time grande brasileiro, não? Quem é o Torque do Uruguai? A tendência é inevitável, ou vira empresa ou quebra. Até mais.